Olá, sou o Marcos Souza, compositor de trilhas sonoras, pianista, gestor cultural, e a influência do cinema na minha música é total, tanto que antes de partir para ser realmente compositor de trilhas sonoras, dedicar minha vida a isso, pelo menos como músico, eu era um pianista de grupos, gravei CDs, enfim, tinha uma carreira musical, mas a gestão cultural também foi uma outra perna da minha carreira, tomou conta, e aí estava meio incompatível de ser músico, gestor cultural, não só por isso, mas veio uma paixão que é compor sobre demanda, que é compor imaginando uma cena, ou vendo uma cena, inspirado pelo cinema, então compor uma música para uma função narrativa, além de ser um desafio, é muito interessante, ainda mais quando dá certo, quando o diretor gosta, quando o público gosta, é uma satisfação muito grande, então o cinema no meu trabalho, no caso, tem uma influência direta, então assim, eu hoje me dedico a música para cinema, e também quando eu quero conhecer um assunto, seja histórico, seja político, enfim, eu busco no documentário, eu busco no filme, informações, porque a gente mergulha num universo, um pouco mais interessante, para aprender, então eu acabo aprendendo muito através do cinema, seja história, política, geografia, até reflexões de vida, né, então acho muito bacana, assim, filmes que marcam a nossa vida, como o cinema paradiso, como o começo da vida, como, enfim, documentários políticos, como o Jango, são filmes que perpetuam, né, a nossa história, e nos ensinam muito, né, a gente vê através do olhar de um diretor, ou de uma produtora, ou de um, enfim, de uma época, e a gente aprende muito, então o cinema realmente é um caminho, talvez, ao meu ver, um dos melhores caminhos para a gente aprender, refletir, viver, enxergar o futuro, o passado, o presente, e no meu caso ainda tem a questão da música, que norteia, para mim, todos os filmes, eu sempre procuro ouvir o som do filme, isso é muito importante, é isso, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.